Gente, a gente também não vai enrolar só porque não tem o que fazer não, nós vamos tentar ser rápido também, porque também não faz muito sentido. Aproveitando para explicar para os companheiros se o Rodan não bagunça mais, é o seguinte, uma explicação do som aí que nós vamos testar quando tiver mais gente. Depois nós vamos ver, hoje está um pouco frio, nós vamos depois ver como é que fica isso no calor, a gente está vendo aí também uma empresa para ver problema de ventilação, para quando estiver no calor a gente aguentar também. Qual é a ideia desse negócio aí? É que ele absorve o som, porque quando a gente fala aqui vai direto para você, quando antigamente a gente falava, aí o som batia, batia e vinha um monte de mistura e acabava variando aí, e aí ficava difícil de entender o que a pessoa falava. Então essa foi a situação. E encerrou, não tem mais nada para fazer dessa parte aqui, encerrou. E vazação externamente, isso, para poder fazer festa, eventos e tudo mais, só fechar o negócio de vidro ali para não sair para os vizinhos. Aproveitando, já que nós estamos aqui, o 042 e o 043, até porque deve ter gente, particularmente os comperos seguranças, nos vendo aí hoje na internet, o 042 e o 43, e para a categoria também, continua, a empresa mandou uma nota. Oi? Está na internet ainda não. Ah, está. Está, tudo bem, então eu vou falando aqui. O 042 e o 43 permanece sem prazo, ou seja, continua, mas sem prazo de validade, continua indeterminado, sem tempo de parar. E o metrô disse que vai negociar com a gente ainda nesta quinzena, para ver se a gente, só que nós vamos ter o congresso no meio, né? Então para ver como é que faz o passado. É isso. Gente, vamos lá? Então tá. Ó, é uma assembleia específica da segurança, certo? Tem estes pontos de pauta, aí, escala base, reposição e ampliação, bonde, sala do OPS, adequação e reforma, departamento do OPS, forma de atuação, demissões e punições, escala base, linha 5, critérios. A gente chamou uma reunião específica da segurança, porque foi, tinha vários temas da segurança e também foi um pedido dos companheiros da linha 5, em especial, por causa ainda do tema da 424, das vagas que tinham. Então houve, me deram um abaixo-assinado, não lembro quantos tinham abaixo-assinado, mas tinha uma turma, bastante gente lá que fizeram, pedindo esta assembleia. Nós tínhamos explicado que a posição, pelo menos majoritária da diretoria, era a regra do RG, e também nas reuniões que nós fizemos dos seguranças, de manhã e de tarde, a grande maioria aprovou também a regra do RG. Mesmo assim, a gente não queria ficar com essa situação de achar que passamos por cima de ninguém, nem nada. Então a gente chamou uma assembleia específica da segurança, foi um pedido deles, e nós estamos fazendo. Então, esse é o tema mais polêmico, os outros temas a gente precisava debater, eu também acho que até os companheiros, até pela quantidade de gente que veio pouca, também acho que não tem nenhum grande interesse também de se estender aqui por muito tempo, não faz muito sentido. Então eu passo aqui para o Perete, para o Messias, e encaminhar, desculpa, André, e encaminhar, e a gente vota, e depois a gente vê os outros informes dos outros temas, bonde e tal, até porque tem reunião com o Ministério Público, tem algumas coisas aí. Tá bom? Passa aí para os companheiros. Eu, aproveitando, vou aqui só ajudar os companheiros da segurança, não sou segurança, e nem vou votar. E nenhum outro diretor do sindicato que não é segurança vai votar. Aqui só vai votar hoje os seguranças do metrô, diretor ou não, mas só segurança. Falou? Bom, vamos lá. Boa noite para quem não ouviu, o Marcão estava ali brincando com o pessoal. O Altino já fez a explicação relacionada ao motivo do chamamento para a Assembleia Específica da Segurança. Na verdade, a ideia surgiu lá da linha 5 por conta da questão do critério. Houve um questionamento, a gente acha justo que seja feito o debate. E aí, por ideia do Altino, inclusive, de alguns diretores, a gente acrescentou alguns pontos, que serão temas ou matéria da nossa próxima edição do nosso jornal do OPS, que o André, junto com o Messias, está elaborando. Eu fiquei afastado por dez dias com um problema no tornozelo esquerdo. Eu tinha uma proposta, não sei se a gente tocar aqui pelo que está na plataforma, com relação ao que está seguido aqui, a gente seguiria essa pauta, até porque, se chegar algum companheiro da linha 5, fica justo que ele discuta o critério de escala base linha 5, porque vai ser por último. Eu queria ver com o André se ele pode tocar essa parte da escala base, reposição e ampliação. O André está mais antenado. Desde a campanha salarial do ano passado, ele fez um levantamento de como está a situação da escala base, como é a situação da 4143, a ideia do sindicato com relação à reposição das vagas de escala base em sé e ampliação da mesma. Seria legal que ele desse um start e a gente abrisse para alguém fazer algum questionamento. Bom, desde o ano passado, eu fiz um levantamento a respeito do efetivo da segurança em todos os postos. As informações estão um pouco defasadas, porque o departamento não fornece fácil essas informações. A gente tem que fazer trabalho de formiguinha para fazer esse levantamento. E, via de regra, isso daí sempre, a numeração, ela acaba flutuando entre um, dois, às vezes três companheiros em cada equipe, por conta de afastamento, remanejamento, contratação. O fato é que, desde 1998, ou melhor, desde o ano 2000, a escala base vem sendo degradada por conta de aposentadoria, promoção, ida para o tardão, sedão, 4143, que, às vezes, o companheiro não fica mais afim de trabalhar à noite e acaba indo para as 36 horas. Tem uns companheiros que foram demitidos também. E esse efetivo anda muito prejudicado. Hoje anda em torno de 160 S, dividido em seis escalas. O fato é que, à noite, acabou entrando na noitada, com sorte, 20 S. Pelo procedimento, 12 têm que assumir o penhão lá e mais quatro duplas assumem as viaturas. O restante do trecho fica à mercê da sorte. Consequentemente, os companheiros que trabalham na estação e tráfego ficam nas mãos de Deus, à mercê da violência que anda em toda a sociedade. Então, baseado nesses fatos, a gente tem que forçar, acho que a partir de agora, e insistir durante a campanha salarial, sobre a readequação e a redistribuição do efetivo na escala base. Eu acho que é importante a gente criar uma comissão de base para ver quais são essas necessidades, se é desmembrar a equipe de série e ir por linha, ou se é, de repente, atribuir ao departamento os critérios que achar necessários, desde que atenda algumas reivindicações nossas. Existe também a defasagem do quadro da escala base, também por conta do processo intra-jornada, o horário de refeição. E, desde 2000, todo esse quadro que vai saindo da escala base, ele não é reposto. Então, dá para ter uma ideia de quanto tempo a gente ficou parado aí, sem fazer nada, e eu acho que, já que a gente tocou nesse assunto, esse assunto veio à tona agora, eu acho que é uma boa oportunidade de envolver todas as bases aí, todos os companheiros aí, para uma discussão. E isso vai até além, porque as 36 horas é uma briga da categoria, do metroviário, ela não se resume ao OPS. Ela está muito precarizada, de fato, no OPS. Hoje em dia, por exemplo, existem funcionários com registro 22.500, aproximadamente, na linha 2 verde, sendo que ainda existem funcionários com registro 20.000, na escala de 40 horas. Então, quer dizer, a política que é aplicada dentro dos companheiros da operação, não é a mesma política adotada pela gerência, a GOP, para os companheiros da segurança. Porque toda hora que a gente toca no assunto, o que a gente costuma ouvir pela chefia, pelo departamento, é que é interesse da empresa em não recolocar esses companheiros na escala base. É uma escala fadada à extinção. Então, a gente tem que aproveitar esse momento aí e fazer uma reflexão, juntar, formar uma comissão de base para discutir isso daí. No dia, só antecipando algumas coisas, o departamento tem interesse em colocar 15 companheiros na escala base, na linha 5, e o primeiro critério adotado foi RG, isso que a empresa propôs, e que o camarada fosse motorista de viatura. A gente tirou aqui, durante a reunião da diretoria executiva, que a posição deveria ser RG somente, e se a empresa tivesse interesse em falar, em colocar motoristas lá, que desse o curso para os companheiros que vão para lá, desde que aceitem ser motorista lá. dia 20 de março, teve uma reunião na GOP lá, entre sindicato GOP e OPS, e eles deram um tempo de 10, estabeleceram 10 dias para que a gente retornasse com os critérios que eles deveriam adotar para a movimentação para a escala base na linha 5. E daí veio toda essa discussão. Os companheiros da linha 5 solicitaram uma assembleia, tinha um movimento grande lá, apesar de também haver uma contraparte aqui nas linhas 1, 2 e 3. E a respeito da escala base é isso. Mas, ao final, como o Peretti falou, a gente vai tocar no assunto dos critérios, e, por hora, a escala base é isso daí. Bem, agora, em relação ao 042 e 043, Altino, me corrija se eu estiver errado. A empresa, na segunda reunião que houve entre GRH e sindicato, foi exposto que tinha alguns companheiros sendo cobrados de débitos referentes a... anteriores a dezembro de 2010. Qual foi a nossa posição aqui no sindicato? Débitos anteriores a dezembro de 2010, eles não devem ser pagos, até mesmo porque o procedimento não prevê. Ele fala de um ano. Então, a gente, eu acho, está sendo até mais flexível de considerar o janeiro desse ano até a data de hoje. Então, a orientação nossa é pagar os débitos reconhecidos de janeiro de 2011 até agora, que forem reconhecidos. Aqueles que não forem reconhecidos, é para verificar junto à chefe imediata, ver qual se procede, de fato, se dever paga, e se não dever, ajusta. Agora, débitos anteriores a isso, nem a empresa sabe, de fato, o que deve ser feito. E nossa posição é que anteriores a isso não pagam. Qualquer novidade a esse respeito vai ser decidido nas próximas reuniões. Houve uma reunião hoje, parece que a próxima reunião é dia 11, não é isso? 11 do 4, sobre PR. Mas também hoje alguém tocou no assunto na reunião sobre o 042 e 043. Foi prorrogado o apontamento 042 e 043 para continuar valendo. E aguardar as próximas negociações. Por enquanto é isso, vamos passar para o companheiro Peretti. Para a gente fechar esse ponto sobre ampliação e, no mínimo, a reposição de escala-base, que é uma preocupação nossa, o André explanou e disse que para a segurança a escala-base está entrando em extinção, e a gente constata isso com o pessoal de intra-jornado, o pessoal que aposenta, enfim. É uma preocupação do sindicato, e a gente quer fazer uma campanha efetiva esse ano para conseguir alguma coisa concreta para a segurança. A escala-base, na minha opinião, tem que ser o carro-chefe. A gente tem algumas propostas do sindicato para ver se consegue chegar em consenso aqui. Nós vamos mandar uma carta, se já não foi, para a GOP pedindo uma reunião específica para tratar o tema escala-base, a recolocação dos companheiros que saíram e também a ampliação dela. E a gente queria tirar uma comissão. A melhor forma possível de se fazer isso é um por trecho, um por linha. E aí a gente precisava ver isso aqui, se tem acordo. A gente faz uma comissão, marca uma reunião aqui no sindicato, discute, através dos dados que o André, desse levantamento que ele tem, da quantidade necessária, da possibilidade de desmembrar, tirar de séries, jogar para as extremidades, enfim. A gente faz um plano de trabalho aqui dos companheiros com a comissão de base do sindicato, marca a reunião com a GOP e o PS, nós temos uma carta encaminhada, se não foi, está para ir. E aí a gente entra na discussão forte, porque na campanha a gente precisa arrancar da empresa a escala-base. Essa era uma das propostas, Marcelão. Marcelo. Marcelo. Eu tenho pleno acordo disso daí. Só que, assim, a nossa preocupação imediata é fortalecer o pessoal da escala-base. Exatamente, exatamente. Agora, há de considerar o seguinte, você sabe que o espaço, o espaço físico lá, é insuficiente já porque tem. Então, é assim, o que a gente não quer deixar que aconteça é que o efetivo de séries se torne o efetivo que ficou na linha 2 verde. Não sei se você se lembra daquele pessoal que trabalhava nas 5, 3 à noite. A nossa preocupação é fortalecer e não deixar chegar aquele efetivo para, quando vocês forem minoria, a empresa não venha a revelia extinguir isso, entendeu? Então, quem tem que, de repente, sinalizar, tirar a escala-base de séries é a empresa. Entendeu? Uma coisa, a gente considerar que em séries não existe espaço físico hoje para aumentar em 50 homens o efetivo. Não, não, a proposta, na verdade, a ideia é chamar quem acha que tem que ter escala-base, chamar os AES para discutir, mas você tem razão, a gente chama o pessoal de séries, conversa com a Moedo, com a galera, para ver uma saída, porque, às vezes, o cara não quer sair de séries, a gente leva uma proposta que descontar. Exatamente. Não, mas a ideia é a gente formalizar uma proposta que seja de consenso, que é aumentar e a forma a gente discute. Se não tiver problema, a gente toca dessa forma e vai seguindo os pontos de pauta. Acho que é consenso que todo mundo quer a escala-base, não só porque é um ganho de folga financeiro, mas também porque os companheiros ficam em um trio, muitas vezes apanhando em São Bento ou apanhando em outros lugares, porque não tem efetivo de forma alguma. E Deus. Só isso. Isso mesmo. Qual é o próximo ponto? É o bonde? Bonde. O bonde é mais um informe, não sei se alguém... A gente pode até discutir mais profundamente. O bonde, desde que a gente assumiu a direção do sindicato, tem sido uma luta contra o bonde. Hora mais forte, hora mais fraca, conforme vão acontecendo os problemas lá. Recentemente, nós tivemos o problema de São Paulo e Corinthians, que foi um trem de São Paulo que os caras quebraram o trem inteiro, amanhaçaram os seguranças e aí o pessoal deu uma mobilizada nesse sentido de acabar com o bonde. Nós retomamos a discussão. Da nossa parte, nós procuramos... O sindicato tentou, junto com a empresa, o departamento do PS resolveu o problema, mas eles são intransigentes, acham que o bonde é um sucesso. Tem uma matéria no diário de São Paulo agora, a Cristina, acabei de falar com ela por e-mail, ela entrevistou o doutor Rubens, ele usa o modelo do transporte da torcida aqui no metrô como exemplo para São Paulo, dizendo que é um sucesso. Está blindada. Está blindada a torcida aqui, funciona aqui uma maravilha, a gente tentou mostrar para ela a realidade, enfim. Dentro do departamento de segurança, há muita resistência com relação ao bonde, vindo do Jackson, Rubens, enfim, todo mundo. Então, a gente não avançou nada, tentamos uma reunião com a GOP, levamos uma comissão de base, nós fomos em muita gente lá, explicamos os problemas para a GOP, explicamos para o RH, explicamos para o PS novamente e continuamos com o bonde. Agora, da última vez que nós marcamos a reunião para tratar de escalar a base, a gente marcou, a gente não conseguiu uma reunião com o presidente Aveleda, que seria o último estágio para acabarmos com o bonde ou mostrarmos o problema que é o bonde, a realidade do bonde. Essa reunião, na minha opinião, não avançou muito. Na sequência, tinha o clássico Palmeiras e Corinthians, que aconteceram as mortes, nós tivemos o bonde. Concretamente, o que eu tirei daquela reunião, nós explicamos o problema para a Aveleda, ele, nos questionamentos dele, no meu entendimento, ele acha que não há outra saída, ele sugere que se faça um exemplo. Vamos fragmentar o bonde, vamos fazer dois bondes, a gente acha que é um retrocesso. Um bonde já é ruim, imagina dois, que foi o que o André falou para ele. Enfim, saímos dessa reunião com uma proposta de nova reunião para ele trazer três respostas para a gente. Foi uma proposta feita pelo Pazim, diretor de sindicato, que é a torcida visitante, que são 5% do que o Ministério Público determina, que frequenta estados em dia de clássico em São Paulo, essa torcida visitante não use o metrô como transporte. Nós transportamos os outros 36 mil que vão para o Pacaembu, os outros 2 mil que são visitantes, que vão de ônibus a pé, de joelho, de carrinho de rolemã, mas que não usem o metrô. Isso acabaria com o bonde para a gente. Essa foi uma proposta. O departamento já deu xilique na mesa, disse que ia ser difícil passar, a gente sentiu uma má vontade do departamento de levar isso para o Ministério Público. O Aveleda disse que, se fosse convencido que essa é a melhor posição pelo departamento, tentaria alguma coisa. sincero e honestamente, eu acho que ele não vai fazer. Outra coisa que nós levantamos lá é a nossa necessidade de termos treinamentos específicos. E aí, quando a gente fala de bonde, a gente fala em multidão, a gente fala em centenário do Corinthians, pula-catraca, diversas situações que a gente se vê sem um treinamento adequado para lidar com essas situações. Recentemente, na CPTM, teve um quebra-crebra por causa do Francisco Morato, quebrou um trem, não tinha energia, enfim, não sei qual foi o problema, quebraram a estação inteira, os caras enfrentam até a PM, a gente não tem treinamento nenhum, vai a linha de frente, a gente precisa de um treinamento. Nós pedimos isso para a Aveleda. E assim como equipamentos de proteção, a princípio foi rechaçado, porque eles entendem que equipamento de proteção, escudo e capacete, é para você fazer um choque, para dar porrada, e a nossa ideia não é essa, pelo menos a minha. Há uma divergência de opiniões com relação ao choque, mas a ideia de ter um EPI não é se proteger e não é para agredir ninguém. Então ficou disso, na última reunião com a Aveleda, estava o sindicato, comissão de base, a Aveleda, GRH, OPS, esses três pontos a serem respondidos numa próxima reunião agora em abril, se não me engano, por dia 20, ele trará três respostas. Se é possível fazer treinamentos específicos, se tem equipamentos, e essa proposta de que a torcida visitante não venha para cá. De qualquer forma, nós saímos da reunião, conversamos com o jurídico e decidimos que íamos procurar o Ministério Público para nós levarmos o sindicato, levar a proposta da torcida visitante não frequentar o metrô em dias de clássico, porque nós sentimos que o metrô não o faria. Aí recebi agora, recentemente, a doutora Regiane entrou em contato, ela conseguiu marcar uma reunião com o promotor Tales, que é o responsável pelas torcidas organizadas. Nós vamos ter essa reunião dia 10 de abril, nós vamos preparar, isso é uma terça-feira, dia 9, aqui a gente vai preparar um pessoal, chamar uma comissão, preparar o discurso lá para tentar convencê-lo, e mostrar, na verdade, a realidade do bonde no metrô, que nada mais é do que esse bando que matou dois palmeirenses, enfim, não são palmeirenses, mas esse bando que briga e se mata, e eles estão aqui dentro e a qualquer hora vão matar a gente, ou se matarem, enfim. Nós vamos tentar que esse promotor nos ouça e interfira no problema do bonde aqui. Esse é o encaminhamento para o bonde, digamos que é uma das últimas instâncias. Uma outra proposta para a gente pensar aqui, para divulgar, para fazer um trabalho que é mais sério, eu ouvi muito isso em algumas bases de segurança, que é a proposta dos próprios agentes de segurança de não entrarem no bonde mediante o risco da estratégia. Eles pediram apoio do sindicato e que a gente divulgasse a informação e bancasse, eu falei, é muito plausível, é muito razoável, porque muita gente quer isso. A gente informa a empresa que a gente não vai fazer essa estratégia porque ninguém quer morrer. Essa, na minha opinião, é a última instância. A gente vai tentar o Thales, se não for isso, é uma proposta nossa aqui, trazida da base, para a gente discutir se a gente faz isso ou não. O Marcelo, vocês querem complementar alguma coisa? O Marcelo, eu pedi a palavra. O Marcelo, eu pedi a palavra. O Marcelo, eu pedi a palavra. o Estado começa a ter quebrado tudo na lei. Não é, João? Vamos ver. Essa é a figura, mas o texto está fechado, e, por exemplo, é indicado para oito. E aliado, e a fechina, você sabe disso. É... Marcelo, a gente fez uma reunião, eu acho que, talvez você não tenha... Ou eu não ouvi direito. A gente fez uma reunião entre o sindicato, o GRH, GOP e OPS. Teve o Wagner Fratini, que é o GOP, teve o Rubens, aliás, teve o Galego e o Mauro Assunção. Do lado do GRH, teve o Alfredo Falck e teve o Aveleda. Do lado do sindicato, teve eu, o Pazin, o Altino, o Messias e o Rafael Nidã. E mais uma comissão de base, com companheiros que passaram uns infortúnios por conta do bonde. Então, assim, talvez seja um pouco de... de inocência nossa achar que ele não sabe. Ele sabe. Acontece que o interesse político, eu acho que é maior do que a vida que eles ponderam aí. Infelizmente, é assim que eu avalio. porque o rapaz tomar com um rojão no rosto, ficar com o rosto deformado do jeito que eu ouvi as fotos lá, e ele não se sensibilizar por isso, é lamentável. Do ponto de vista de responsabilidade, eu acho lamentável. Agora, o que a gente precisa discutir, trabalhar aqui, são ferramentas alternativas para passar além disso. E a gente já tomou alguns cuidados. Entre eles, uma das alternativas que a gente viu foi que a doutora Eliana, que coordena o jurídico, está entrando em contato com o promotor, o Thales de Oliveira, e levar tudo isso daí, levar ata de SIPA, levar boletim de ocorrência, e o que mais for preciso, até em outras instâncias, se for o caso. Teve o Brandão, que fez um BO de... que ele foi ameaçado e tudo mais. Então, quer dizer, é um pouco de inocência nossa achar que ele não sabe. Ele sabe. É que o interesse político está sobrepondo a vida, infelizmente. Não, para dialogar mesmo, é muito legal levar a comissão de base, envolver os companheiros, principalmente nesta reunião, eu tive o cuidado de levar as pessoas que sofreram na pele o problema, porque achei eu que o sentimento das pessoas iria sensibilizá-la, na minha inocência. Aí foi a Gabriela Molina para a reunião. E ela foi muito bem. Ela falou, olha, eu não tenho... Me deram uma câmera para filmar, eu não tive a mínima condição. Não tive a mínima condição. Eles me ameaçaram. Eu não consegui fazer meu trabalho. Ela foi muito bem. Ela fez um depoimento muito sincero, muito honesto, do sentimento dela. Inclusive, ela disse, vocês vão me desculpar, mas colaborar na minha folga não veio mais. Não conte comigo. O Bruno falou, olha, os caras entraram com rojão, estouraram rojão na minha cara, fiquei surdo, cego. Aí ele vira e fala assim, e se a gente colocar direcionador de fluxo, empenho para resolver o negócio da revista? Aí resolve a revista. Você entendeu? Então, ele sabe, ele sabe. E a minha preocupação com relação à matéria, não sei se tiveram oportunidade de ver, é que está uma moda na televisão, qualquer programa de esporte, eu só assisto esporte também, estão batendo muito nas organizadas. Qualquer comentarista de esporte está batendo muito na organizada, no Ministério Público, o governo do estado de São Paulo, que é responsável, sim, pelas facções organizadas, pelas torcidas organizadas, os clubes são, porque dão ingresso para essas torcidas, enfim. E eles estão batendo muito, querendo uma tratativa, de fato, verdadeira com relação ao estatuto do torcedor. Nesse sentido, eu acho, eu vi uma onda positiva para a gente acabar com o bonde aqui dentro. Quando eu vejo a matéria da Cristina no diário, me preocupa, porque ela faz uma matéria com a versão do Rubens, dizendo, olha, os torcedores são revistados, aguardam no mezanino, embarcam num trem exclusivo, não têm acesso a outras torcidas, nem outros usuários, chegam no seu destino em 26 minutos. Não tem incidência de acidentes, ocorrências. Então, ele está dizendo para a opinião pública que é um sucesso esse modelo. É, bem provável. Então, eu fiz uma contraparte, ela me disse que a matéria já tinha saído, infelizmente, ela não conseguiu falar comigo antes de fazê-lo, mas eu deixei um aberto espaço. Eu consegui também, o menino da Globo, parece que vem aí para a gente bater um papo, para ver se consegue mostrar o que acontece de fato. Nossa ideia é pressionar a empresa, nessa próxima reunião, colocar a faca no pescoço mesmo, da empresa, dizendo o seguinte, ou acaba, ou acaba. Ou acaba... Uma vez eu ouvi de um colega da segurança, só vai acabar quando a gente, de baixo para cima, quando o dia que a gente falar, não vai entrar mais. Ou morrer alguém, infelizmente, que está nesse caminho. O Raimundo. 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 Vamos respeitá-lo. Seguinte, além do problema da segurança, são oito companheiras, como disse o Marcelo, ou, se a gente for pensar, todos os trens, todos os carros, quando é um trem específico, isso, para 300, só dentro do carro. Fora quando não é aquele trem específico, que agora é por procedimento, o metrô está praticando o seguinte, uma coisa inédita no mundo. O metrô está fazendo o translado de trem entre linhas com o usuário dentro. Em região energizada, sem passagem de emergência, quer dizer, com um monte de rolo. Se tiver um problema lá, significa que você pode parar todo o sistema por causa de uma estratégia maluca. Como disse o André, o pessoal quer fazer média com torcida. agora nessas discussões que tem, todo mundo que manja de futebol, está dizendo o seguinte, torcedor é a turma que torce pelo time, gosta do time, veste a camisa, tira um barato, ah, meu time ganhou, perdeu. Aquilo lá é um monte de bandido, os caras se reúnem para uma finalidade, é brigar. A desculpa é torcer, certo? Mas é para brigar, é um monte de bandido, a finalidade é essa. Então, é o seguinte, eu acho que tem que encaminhar essa denúncia, como o Peretti colocou aqui, está sendo encaminhado, agregar mais os problemas à população, por exemplo, tem todo o efetivo da segurança jogado para uma estação, mas vem lá 30, 40 torcedor, passa em outra, pula e não paga, certo? E aí tem enfrentamento com o pessoal de estação, todo o trecho fica descoberto que não tem segurança, no metrô inteiro, quando tem, isso é importante dizer, que a estratégia implique não ter segurança em todo o metrô em razão da estratégia, quer dizer, a população também fica, digamos, vendida nesse negócio. E o fundamental, que aí é o que eu acho que é a última linha aqui, é a gente discutir de que não deve o corpo de segurança, as bases que, por exemplo, não tiverem a fim de ir para o bonde, o cara tem esse direito de se recusar a uma atividade que o põe em risco. Eu acho que esse é o centro da luta contra o bonde. todas as bases que acharem, digamos, fechar, não, não vou me entrar ninguém, porque vai chegar um momento que o metrô vai dizer, não dá para se enfrentar com esse sentimento. Certo? E aí, e tocar aí, ver o que dá para fazer. Último, tá? Não, gente, eu participei da reunião com... Vixe Maria. Vai quebrar a grade. Rapaz, a gente está reformando a quadra, não quebra, não. A gente vai fazer uma balança aqui antes de pular esse negócio. Gente, eu participei da discussão com os companheiros. Primeiro, uma coisa que é muito importante, que às vezes a gente não dá valor, e que, na verdade, na minha opinião, é uma disputa. Qual a disputa? Antes de entrar no tema em si. A segurança do metrô, pode ser que eu esteja falando uma impropriedade, pode ser que não seja correto, mas eu tenho a impressão, isso é o que os companheiros da segurança, pelo menos que eu conversei, falam muito, que, em geral, isso não é só na operação, na segurança, não. em outras áreas também, mas talvez na segurança um pouco mais. Tem uma linha do seguinte, eu decido, eu digo a supervisão, a direção da empresa, eu decido e vocês fazem. Não tem conversa. Em geral, é assim que funciona. O que acontece? O trabalho precisa ser democratizado, ou seja, não é só que a gente obedece, a gente quer saber o que faz, como faz e por que faz. Então, a democratização do trabalho é importante porque, veja, já que nós somos o ponta de lança, nós estamos no serviço, a gente gostaria que nós tivéssemos boas condições de trabalho e a gente gostaria para que está servindo o nosso trabalho. Porque, se não, não faz sentido, você não é máquina, você é um ser humano que está trabalhando, ganhando seu salário, mas também está prestando um serviço que é útil para a comunidade. Então, eu estou falando o seguinte, uma primeira coisa é fazer com que o OPS e o metrô discutam com a categoria, particularmente com as seguranças, todos os detalhes da segurança. Alguém pode falar, então, vocês estão querendo mandar na empresa. De uma certa forma, é, nós queremos mandar na empresa. Esse era o correto. Agora, no mínimo, já que nós estamos trabalhando, a gente gostaria pelo menos de colaborar, de propor, de negociar, de ver o que dá para fazer. a gente não quer simplesmente ser massa de manobra. Tipo assim, enfrenta os bichos lá. Eu vou dar um exemplo, operador de trem, uma vez eu estava no trem, dei um pau no trem, no meio da via, aí passou dois caras, falou, é um assalto, digo, assaltaram lá, falei para o C.C.O., C.C.O., ah, é? Então vai lá no carro e vê o problema. Digo, ah, tá. Tá bom, fiquei esperando, quando acalmou tudo eu fui lá. Porque é fácil falar, né? Vai lá, vai lá ver, se é um assalto, vai lá ver qual o problema. Bonito isso, né? Então, eu estou falando isso porque esse elemento democrático na OPS precisa ser feito. E a direção do metrô e a direção do OPS precisa entender isso, que o mundo mudou e que a gente precisa discutir cada detalhe do serviço. Tá, isso é uma parte. Segunda parte, eu acho que como categoria nós estamos preocupados em atender bem o usuário e nós também estamos preocupados em resolver os problemas. Eu estou falando isso porque nós vamos fazer uma campanha forte, essa campanha vai iniciar no Congresso, que é precisamos aumentar o sistema metroferroviário do país como saída para o caos no transporte. Chegamos a uma conta de 2% do PIB para gastar no sistema metroferroviário do país. Nós temos menos ferrovia, menos quilômetros de ferrovia, metroferrovia, vamos dizer assim, do que em 1950. Parece um absurdo, temos menos. O que acontece? Nós queremos discutir isso, nós estamos com todo um trabalho, não só o nosso sindicato, vários outros sindicatos, a Fena Metro, e nós vamos trabalhar. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós não somos contra os usuários, nós não somos contra as torcidas. Nós somos a favor das torcidas de futebol, a favor de festas, a favor de eventos, a favor do usuário. Nós queremos trabalhar e atender bem o usuário. Eu estou falando isso porque pode parecer que a gente não quer que tenha jogo de futebol. Não, a gente quer que tenha jogo de futebol. O que a gente não quer é arriscar os outros usuários e arriscar os próprios metroferroviários. O que os companheiros estão falando, que nós falamos na mesa de negociação, é num bonde, onde tem um trem, que fica aí o que os companheiros estão falando, cheio de torcedor e algumas duplas de segurança, é um risco iminente. É isso que nós estamos falando. É esse risco que os companheiros não querem passar. E mais, tem funcionários que viraram segurança agora recente, são garotas e garotos que entraram como segurança, que vão para esse bonde, eles estão arriscando a vida deles. Até agora, não teve nenhum grande problema, assim, no sentido de matar alguém. teve um problema de tiro de rojão, teve ameaças, a mina que estava filmando teve que baixar, porque se ela não baixasse, não sabia o que podia acontecer. Ou seja, o perigo está latente, está lá. No dia que explodir, no dia que morrer alguém, no dia que alguém se machucar de uma forma mais pesada, aí nós vamos correr atrás do prejuízo. Nós estamos antecipando e dizendo que isso é um perigo e um risco muito grande. basta ver a morte do torcedor lá nessas brigas de torcida. Então, é isso que está colocado. Então, nós queremos discutir com o Ministério Público, nós queremos discutir com o metrô. Oi? Duas mortes, duas mortes. Nós queremos discutir com o Ministério Público, nós vamos ter uma reunião com eles. Nós queremos discutir com o metrô, para que vejam, se tem que atender torcedor, porque vai ter torcedor, torcida principal, não importa, vai ter e nós vamos transportar. O problema é que nós queremos segurança para nós, metrôviários, e queremos segurança para os outros usuários. A gente só não quer se arriscar, trabalhar a gente quer, a gente não quer botar a nossa vida em risco por causa de ninguém. Nem pelo metrô, nem por ninguém. Então, eu acho que nós temos um problema. Qual o problema? No primeiro momento, nós queremos o fim do bonde. Certo? Mas depois nós precisamos discutir melhor, talvez um seminário, talvez buscar especialistas, debater profundamente quais são as alternativas que tem para os seguranças. Por exemplo, usar colete, já usamos, usar aquele, como é que chama? Escudo, capacete. Muitos companheiros defendem isso. Eu tenho dúvidas. E outros seguranças já me falaram que têm dúvidas. Por qual motivo? Se isso é vantajoso ou não. Se isso coloca mais em risco ou não. Eu estou falando, antes da gente começar a negociar com a empresa, eu acho que é bom a gente aprofundar esses debates para a gente depois ou pelo menos tentar aprofundar mais e ver qual é a posição da majoritária, para quando a gente for negociar com o metrô ter uma posição melhor, para que a gente possa resolver e ajudar os problemas. Porque, por exemplo, escudo, em geral, é para proteger, não a pessoa exatamente, mas para proteger quem está aqui atrás fazendo alguma coisa, que é o que tem a tropa de choque da PM. Alguém joga a bomba e tem um escudo. Se não tem ninguém aqui atrás, você virou só alvo. Você virou vitrine de laranjada, de pesada, de não sei o que lá. Eu não sei se isso é vantagem. Estou falando cada detalhe disso, nós precisamos discutir. Agora, concretamente, o que os compras estão falando, o bonde não serve. Por quê? Porque você arrisca demais os metroviários que estão dentro do trem. No dia que der um pau no trem, vai dar pancadaria e vai dar um rolo. A gente precisa ver como é que faz isso. Então, este é o problema. Tem um outro elemento. Faltam funcionários para jogo de futebol. O que o Metro fala? Veja, eu entendo Natal, entendo Ano Novo, entendo Aniversário de São Paulo. Eventos especiais. Agora, jogo de futebol não é um evento especial. O jogo de futebol tem um ano inteiro, tem tabela. Tem jogo de futebol todo final de semana. Tem um calendário. Então, essa história de que precisa fazer hora extra para cobrir o jogo de futebol, eu acho que nós temos também discutir com o Ministério do Trabalho como é que é isso. Porque senão vira uma zona. Então, o metrô funciona lá em cima de hora extra. Então, não tem quadro suficiente e vive de hora extra. Aí, o funcionário que não faz hora extra é mal visto pela chefia. E ainda mais, o cara faz hora extra para arriscar a vida dele no bonde. Então, é um negócio muito complicado. Não precisamos discutir isso. Então, esse é um dos temas também que precisa aumentar a escala base, precisa de um monte de coisa. Então, o tema é bastante amplo. Agora, está correto os companheiros de dizer o seguinte, neste momento, com a situação do bonde, nós não queremos arriscar e, por segurança da vida do metroviário, nós vamos discutir com a categoria o que fazer. Primeiro, estamos tentando negociar, mas, no último instante, se for o caso, nós vamos, inclusive, fazer um movimento para que os companheiros não se arrisquem, não ponham a sua vida, a não ser que os supervisores do OPS, a não ser que o Rubens, a não ser que os gerentes vão lá ficar no bonde sendo segurança. talvez seja uma boa eles passarem um ano inteiro sendo segurança do bonde para ver, e como eles não têm nenhum problema com hora extra, eles fazem hora extra no final de semana, acompanham, ficam lá direto no bonde para ver se é uma coisa razoável. É bom que eles podem cobrir alguma coisa. Não, é isso aí. Em síntese, é isso. A gente deu uma pincelada a mais com uma visão de segurança, mas a gente também tem acordo que tem que transportar a torcida assim, mas de uma forma segura. Só um informezinho com relação à hora extra que o metrô utiliza aí o jogo de futebol como um evento extraordinário e nos convoca ou nos obriga na base da pressão. Nós temos aqui também no jurídico um encaminhamento que está às vias de acontecer com a auditora do Ministério do Trabalho que se prontificou ao vir ao metrô para descobrir o quanto isso é válido, essas duas horas de contrato de trabalho dizendo que o cara é obrigado a ficar por eventos especiais extraordinários. no que se enquadra o jogo de futebol. Então, do bonde, na verdade, é mais um informe de como andam as coisas aqui. A gente fez as reuniões com todos os escalões do metrô, tem um retorno com a veleda para o próximo dia 20, se eu não me engano, de abril, a reunião para o dia 10 de abril com o Tales, talvez alguma coisa na imprensa que possa nos ajudar também. E aí a gente vai chamando sempre na base das comissões o pessoal para discutir. Conforme foram avançando as discussões com a empresa, a gente chama o pessoal, discute e-mails e toca o barco. Alguém tem alguma proposta sobre o bonde, alguma sugestão? Zé Carlos? A proposta dos companheiros é que a gente tocar o barco aí, senão a gente vai ficar aqui até tarde. Tem uma proposta da gente falar sobre o critério da escala base linha 5, porque tem companheiros que vieram aqui especificamente para isso e depois tem que compromisso e tal e se a gente se estender muito não vai rolar. Alguém tem algum problema de a gente falar sobre o critério de escala base aqui? Bora. Bom, é o seguinte, primeiro para limpar terreno também, foi uma reivindicação dos próprios AES da linha 5, escala base na linha 5. Havia uma necessidade lá, muitas ocorrências de madrugada na escala base, eles brigaram por isso, Narciso está aqui, o PUF, querendo escala base lá. O departamento resolveu fazê-lo, atendê-los, vamos implantar a escala base na linha 5. De que forma? Para ficar claro, a primeira proposta do metrô era fazer um remanejamento, não era criar vagas de escala base, não era por ninguém de 40 horas para 36. Ele foi buscar os caras de 36 horas para que eles fossem para a linha 5. Então, nós não teríamos nenhuma vaga de escala base criada pela empresa, isso que já era um problema para a gente, porque ia defasar claramente a escala base em seco e já está um buraco. Em feito isso, me parece que poucas pessoas aderiram ao movimento, poucas pessoas aceitaram ir para a linha 5. Então, o próximo passo do departamento foi a criação, aí sim, de mudar o contrato de trabalho de 40 para 36 horas. Dentro dessas vagas, dessas 12, 13 vagas que surgiriam, o próprio metrô, a empresa, o departamento de segurança, propuseram a gente e o critério de RG e motorista. O cara precisava ter um RG, ele seria consultado pelo RG mais antigo de empresa e dentro desses RGs ele teria que ser motorista para pleitear a vaga dele na linha 5 de escala base. Nós fizemos várias discussões com relação a isso e aí foi o que o André explicou no começo. Na linha 5 houve a reivindicação da escala base ser para a linha e lá eles decidiriam o critério, o RG, enfim, mas seria para a linha 5, essas vagas remanescentes criadas seriam só para a linha 5 e aqui, obviamente, é de conhecimento de todos, nas três linhas é praticamente unânime que seja por o critério de RG. O que houve muito foram questionamentos com relação ao critério ser motorista? Atendendo a reivindicação do pessoal da linha 5, nós fomos até a linha 5, ouvimos, achamos plausível que a gente abrisse a discussão aqui no sindicato com relação ao critério, marcamos duas reuniões às vésperas de uma reunião com o OPS e o GRH para definir o critério. As reuniões foram bastante esvaziadas, no período da manhã só tivemos a Essas aqui e o Baiano estava aí, o Proense, enfim, tinham seis ou sete agentes de segurança das linhas de cá, não veio ninguém da linha 5, já à tarde nós tínhamos seis ou sete também aqui das três linhas e tivemos três companheiros da linha 5, nós fizemos uma discussão sobre critérios, cada um pôs um ponto de vista e não chegou no consenso à tarde, eles continuaram insistindo que seria um critério justo para a linha 5, a escala base e o pessoal daqui por RG. na diretoria executiva, na diretoria executiva, na segunda-feira, não lembro a data, mas na segunda-feira fizemos uma reunião da diretoria, dia 19, 19 de março, fizemos uma discussão com relação a critério, a gente precisava definir da diretoria do sindicato o que a gente ia apoiar. E diretores defenderam o critério de escala base ser para a linha 5 e pessoas aqui do sindicato defenderam que se fosse por RG. Fizemos uma votação, não lembro os números, se o André está mais apurado, mas enfim, o critério definido pela diretoria como sendo o mais justo era o critério de RG com uma ponderação, que nós fôssemos ao departamento pedir que o critério de motorista caísse ou que, havendo necessidade de ter motoristas na linha 5, que o metrô desse treinamento ou oferecesse treinamento para o interessado que era o cara do RG mais antigo. Essa proposta era a que nós levaríamos lá para o OPS na mesma semana como critério da categoria. Mas surgiu uma nova polêmica, o pessoal da linha 5 achou justo e pediu para o Altino através de uma baixa assinada, através de diretores, que nós chamássemos essa assembleia para decidirmos isso de fato. Nós esperamos, sinceramente, aqui que seja definido hoje um critério, porque a gente precisa disparar esse processo para a ampliação da escala básica. Eu acho bom, não sei se... O que a gente faz? Faz uma votação direta e depois... Eu estou pensando o seguinte, se tiver alguém que queira fazer defesa, a gente faz uma defesa contra ou a favor. Se não tiver, até porque o tema aqui, pela quantidade das pessoas, é de conhecimento de todos, a gente faz a votação pura e simples. Quem vai votar hoje são os companheiros seguranças do metrô. Aqui tem vários diretores do sindicato, como eu, por exemplo, que não são operadores de segurança, a nossa ideia é que a gente não discuta, que desculpa, não vote, está certo? Neste tema, deixar só para os companheiros da segurança votarem. Então seria isso, fazer uma votação pura e simples. Agora, se alguém for defender, faz uma defesa contra, é favor, três minutos para cada um, os seguranças, e a gente vota. Se não, a gente vota direto. Tem alguém que vai querer falar, vai querer defender uma posição, se não tiver, a gente vota direto. Podemos votar, então? Então vamos lá. Então os companheiros seguranças, aqui não tem tanta gente, todo mundo se conhece, certo? Então só os seguranças vão votar. Depois eu vou explicar um pouco as regras de assembleia, mas posterior, para a gente também não ter muita confusão. Vamos lá? Então os companheiros seguranças, que são a favor de manter o critério por RG antigo de toda a empresa, é a proposta número um. A proposta número dois é que seja o critério que essas vagas para a linha cinco sejam da linha cinco e o critério deles lá é um critério lá que seria discutido, possivelmente por RG de lá ou outro critério. Não é exatamente esse o problema. O problema aqui seria as vagas para os companheiros da linha cinco. Tudo bem? Então a proposta um e a proposta dois. Os companheiros seguranças aqui do metrô de São Paulo, que são a favor da proposta número um, por favor, levante o braço. Os companheiros seguranças da linha, da proposta número dois, por favor, levante o braço. Então aqui por unanimidade, aprovou a proposta, desculpa, não teve? Ah não, tem abstenções. Tem uma abstenção, não é? Tá. Então, com uma abstenção, então por grande maioria, aprovou então a proposta de manter o RG por ordem de RG de toda a empresa. Então, companheiros, eu acho que esse assunto por hora está encerrado, certo? Nós não vamos mais voltar a ele. Nós cumprimos o pedido democrático dos companheiros da linha cinco. Eu queria falar para os companheiros também que foi uma concessão que nós fizemos. Não é uma regra que a gente tenha assembleias específicas para qualquer coisa, mas a gente achou que seria razoável neste caso para evitar uma crise, uma polêmica, particularmente com os companheiros da linha cinco. Os companheiros da linha cinco estão com razão no sentido de lutar e se organizar, independente de a gente muitas vezes não concordar com uma posição ou outra. Assim como os companheiros da linha um, linha dois e linha três também estão justos em lutar ou se organizar e tal. As organizações que tenham da categoria eu não vejo problema. Agora, eu estou falando o seguinte, não é toda hora que nós vamos fazer esse tipo de assembleia. foi uma exceção e é assim que nós vamos tratar, como exceção. Então, o que eu quero dizer não há rumores do outro. Desde quando o mestre aumentou, é como se registra. Aí, então, a gente pega e dá uma volta e faz o que quer. Aí, pega, faz todo o movimento e a gente vai ter que ficar no meio. O bom ponto é que vocês viram na reunião de diretoria e fazem esse, dá o outro problema para que vocês passarem de palhaço para a reunião que a gente queria fazer essa palhaçada. o... Não, beleza. companheiro aí. Você pediu para falar? Isso foi garantido. o que eu pedi? O que eu pedi? O que eu pedi? Então, o que eu digo é lá, é que são as duas parentes, não é o que é essa. Um dos mudanços com o enário, um dos mudanços com o enário, mas um dos mudanços com o enário, 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 são determinadores do departamento, a gente não sabe porquê, mas não puderam, da onde foi isso, aí eu só sei, depois eu falo, óbvio, eu falo, sim, para baixo, e essa pessoa está abaixo, por um dos não contados a presença, por um dos não contados, que gerou essa construção, então, por exemplo, Eu acho que se ela, se a pessoa é um técnico, a gente não tem jeito, no final, é um técnico, vai ser um técnico, só que vai ter um cuidado, porque a gente tem uma verdade, sendo muito comum, vai ter a mesma empresa, é uma linha, assim, que está um pouco estudante, que não tem ligação com a outra, mas tem muito comum, mas é um comum na mesma empresa. Então, a gente tem alguma atenção, porque a pessoa não é a função, a gente quer tratar de outro, mas é, eu acho, quando você começa, só para esclarecer alguma dúvida sua aí, companheiro, quando a gente teve a reunião aqui na diretoria executiva, e fez as ponderações para chegar a esse critério, todas as dúvidas em relação ao pessoal da linha 5 foi defendida pela Fernanda, pelo Rodrigo, pelo Narciso, porque qual era o temor? Essas vagas acabarem aumentando o contingente a ponto de retirar o pessoal de lá e vir compulsoriamente para cá. Quando a gente levou essa preocupação para o departamento e para a GOP, a gente teve esse cuidado em ponderar isso. E o que acontece? Há um tempo atrás, eles tinham a previsão de tirar pelo menos 30 S de lá. Só que eles não previam a demanda que hoje tem de usuários lá com a integração da linha 4 amarela. Isso trouxe uma demanda de usuários que eles não previam. Então, aquela previsão de retirada de alguns AES de lá por conta da entrega do fluxo para o pessoal de estação, a baixa quantidade de usuários hoje não se reflete mais. Já visto que eu recebi uma notícia do Narciso, por exemplo, que hoje no horário de pico, só em duas estações é que o pessoal da segurança faz fluxo. No resto, vai fazer plataforma. Não é isso, Narciso? Então, esse temor de que as pessoas serão retiradas de lá compulsoriamente, a gente já tratou. Sairá futuramente de lá aqueles que tiverem intenção, que essa é a ordem natural. À medida que a empresa for contratando, a gente vai adequando o efetivo de acordo com as necessidades individuais. Mas a gente não poderia, hoje, aceitar direto essa posição que veio da linha 5, de dar as 15 vagas para lá. Porque a vida inteira, vocês falaram, o pessoal de lá fala que é desprestigiado, que parece um pouco à parte, e de repente vim com outro discurso. Não, a gente é diferente mesmo, o negócio é só para a gente. Então, meu, ficou muito desconfortável essa relação entre todos os funcionários, entre todos os funcionários das linhas, com a pressão que foi feita da linha 5. Isso causou um desconforto. E eu fiquei muito preocupado por conta disso. Às vésperas de uma campanha salarial, a gente ter esse racha, meu, a gente não... Entendeu? Então, é assim. A gente ponderou, foi democrático a ponto de estender essa assembleia, e eu acho que agora é ponto pacífico, a gente vai ter que tocar isso daí. Tudo bem? Gente, então, esse tema encerrou, certo? Vamos lá. Aqui, os metroviários, seguranças, nós vamos lutar como sempre fizemos, todo mundo junto, tem suas diferenças de opinião, como teve, teve eleição de chapa diferente, teve opiniões diferentes, tem tudo... Mas, na hora, nós vamos ter que brigar juntos para a gente conseguir alguma coisa, arrancar alguma coisa da empresa. Então, a nossa política é todos os seguranças unidos, linha 1, linha 2, linha 3, linha 5, nós somos o mesmo metrô, e a gente quer tudo junto para poder se mobilizar. Só o último informe do Peretti aqui, e encerramos a assembleia, está bom? E a linha 4, que essa via 4 não considera o nosso sindicato como representante deles, e nós vamos brigar muito para que nós sejamos os representantes, porque é um metrô, e o sindicato lá que está representando eles é um sindicato de concessionárias, de rodovias, não faz o menor sentido. Então, essa é uma briga grande também. Mas lá, Peretti, para a gente encerrar a assembleia. Vamos lá, primeiro, aproveitar e parabenizar o Marcelo, delegado sindical, Keila, parabéns, foi bem votado. Estaremos juntos no Congresso. Tem mais dois pontos de pauta aqui, que são preocupações nossas do sindicato, e a gente vai tentar encaminhar também na forma de comissão. Uma delas são as estruturas operacionais das salas de segurança. Nós temos vários problemas em brasa, superlotação dos vestiários, acabou água na rua, não tem água no posto, o senhor presidente Aveleda foi no posto, entrou lá, disse que ia resolver em alguns meses, e até agora não colocaram nem uma torneira lá, mas tudo bem. Nós encaminhamos uma carta para o metrô, pedindo uma reunião específica para tratar esse tema, incluindo também estacionamentos, que o PS é sempre segregado dessa parte, onde tem estacionamento, estão tirando. lá no Trecho Oeste, recentemente, Carrão, enfim. E nós pedimos uma reunião, vamos tratar o tema. Nós temos informações de que tem vários projetos engavetados, você vai lá em Bras, você vai falar com o Nunes lá, por exemplo, que é o SG, olha, tem um problema aqui sério de estrutura, ele pega, abre a gaveta, tira um projeto e fala, o projeto está aqui, só não vão fazer, ou vai demorar para fazer. Então a gente vai caminhar dessa forma. Era mais um informe mesmo para dizer para vocês que a gente está preocupado com isso. Estou lá em Ana Rosa, não tem chuveiro, tem... Você vai ali nos operadores de trem, é outro metrô, e na segurança é... Jabaquara é um exemplo, os operadores de trem fizeram um movimento, saíram da sala de Jabaquara, disseram que não dava para ficar ali, e aí sobrou a sala para quem? A segurança ocupou a sala. Não dá para ninguém ficar, põe a segurança, é isso que a gente não quer, a gente quer melhorar as estruturas. É, tudo junto. Não tem. É um banheiro que... É, é um banheiro que virou vestiário, então vocês imaginam como é que é lá, difícil. Como todas as bases de segurança. Outra situação que nos preocupa também, a gente precisa, aí sim, sentar com mais calma, marcar um dia, talvez um congresso, os companheiros da segurança aqui, a gente tirar uns encaminhamentos sérios, com relação às formas de atuações, a política aplicada no metrô, das atuações da segurança, a forma com que deu uma guinada, essa mudada do comportamento da gente de segurança, da forma com que foi feito, ou seja, mudamos a forma de atuação, mas ninguém avisa ninguém, ou sequer fazem... Eles fazem uma reciclagem muito... digamos, fraca no conteúdo, para que a gente incorpore uma nova filosofia, e até discutir essa filosofia, a gente tem que ver como é que vai fazer. Por quê? Porque recentemente tivemos demissões em função disso, e temos várias punições em função disso. Essa mudança de filosofia do departamento de segurança, na minha opinião, na opinião do sindicato, a gente precisa discutir, porque é uma demanda da categoria, e a gente precisa marcar com mais tempo, essa sim eu queria pedir aqui aos companheiros que compreendessem, lá no congresso a gente tirasse algumas opiniões, já vou abrir a palavra, e decidíssemos o que a gente quer cobrar da empresa com relação a esse respaldo, porque a gente também não está aqui para sofrer com deliberações compulsórias. Keyla, você queria... Você tem razão. Recentemente aconteceu em Bras, a menina foi mordida em uma ocorrência por uma usuária transtornada, a segurança foi agredida. Os assuntos, na verdade, na minha opinião, eles estão ligados. Eu vou explicar por quê. O argumento dos SGs, pelo menos que eu converso, com relação à mudança de comportamento, olha, o segurança a partir de agora ele só atua dessa forma, ele só orienta quando muito fala duas vezes e sai de perto. É muito em função dos desdobramentos na Deupon. A gente precisa pressionar a empresa que faça uma intervenção na Deupon, porque os dados são claros. A maioria das ocorrências que os agentes de segurança vão conduzir a Deupon, eles acabam sendo iniciados. De maneira, é lesão corporal mútua. É o caso do menino de São Judas, que foi agredido covardemente, inclusive, porque ele estava caído segurando um cara, veio o primo do cara, chutou a cabeça dele, o agente de segurança foi iniciado. E é o caso dessa menina que foi mordida por uma pessoa que tem HIV, já tinha, quer dizer, já ficou tensa e preocupada com isso, ainda chegou lá, foi maltratada e iniciada. E o departamento, a gente tenta algum contato, o departamento se esquiva dizendo que não é com eles, é um problema da Deupon. Você tem razão, a gente abre essa discussão, eu acho que o pontapé inicial deve ser no Congresso, a gente vai abrir ou tentar discutir melhor lá e trazer para a categoria na forma de comissões e a gente vai mantendo informado. Eu tenho um último informe, deve sair para as próximas semanas, se não, nessa que está acabando já por causa do feriado, na próxima semana sai um bilhete da UPS, a gente vai colocar esses encaminhamentos e outros mais. E dizer que a gente está aí de portas abertas para qualquer reivindicação, sugestão, a gente sente, discute e tenta atender da melhor maneira possível. Da nossa parte aqui, acho que estão esgotados os temas, o principal era falar, dar um informe sobre o bonde, que nos aflinge mais e o problema do critério de escala base, queria agradecer a presença de todos. Alguém queria fazer alguma colocação? Senão a gente vai encerrar a assembleia. O Alex Fernandes queria falar, mas já que ele não quer falar mais... Não, ótimo, ótimo. Eu tinha dado o informe aqui, dia 10 é a reunião no Ministério Público com o promotor Tales, 10 horas da manhã, se não me engano. No dia 9, nós vamos fazer uma reunião com a advogada do sindicato, diretor do sindicato, e eu vou ver se eu toco uma comissão de base, vou dar um alô no pessoal que queira participar, é muito importante a participação de todos. Só soma, só agrega. Se eu não me engano, 10 da manhã. 10 ou 11, não é de manhã. Dia 10 de abril. Assim, assim, aqui a gente acabou focando na segurança, mas tem um problema grave, o tráfego, o operador de trem, por exemplo, ele não sabe o que faz numa situação de pane num trem, não sabe, não é informado. Assim como a gente, pelo menos eu, não sei se o trem parar lá entre Cé e PDS, eu não sei para que lado eu vou, eu não sei onde eu posso pisar. Aí você vai questionar o departamento, ele fala, tem um procedimento que diz como é que vacua o trem. Então, e a estação é a mesma coisa, a estação fica vendida. Muitas vezes a torcida chega na estação, o funcionário da estação nem sabe que a torcida vai chegar. Então, é assim, é uma luta não só do OPS, Raimundo tem razão, de todo mundo. Vamos lá, então, Cerrado Assembleia. Então, o 042, 43, eu falei no começo, não estava na internet. Então, até para quem está vendo aí, porque já mandaram mensagem que estão vendo ao vivo aqui. 042, 43, saiu já, já me mandaram mensagem aqui, já saiu no intranet, certo? Se mantém, continua, não tem data de acabar, e nós estamos negociando para ver o prazo, o passado, para ver a partir de onde zero. Então, 042, 43, continua. Falou, gente? Um abraço a todos aí. Obrigado. 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 Obrigado.